Bom dia a todos, dando continuidade às tarefas propostas para o módulo de biologia do programa de pós-graduação a nível de mestrado das ciências biológicas da Universidade Federal de Alquenas, sob a supervisão do professor Luiz Felipe, eu vou apresentar um artigo proposto a respeito cuja o cerne da questão baseia-se principalmente no passo a passo para o diagnóstico de novos vírus. Para tal, foi proposto um artigo sobre a supervisão do pesquisador Federico Gantiergena, do Laboratório de Ecologia e Biologia e Interações Ecológicas e Biológicas, de francês, está certo? Também do Laboratório de Revolução, Genomas, Comportamentos e Ecologia da Universidade de Paris. Esse artigo fala da descoberta, do passo a passo para a descoberta, o diagnóstico de um vírus novo que infestou uma família de uma espécie de lagostinho de garras brancas que trouxe um impacto do ponto de vista comercial importante, dada a questão da comercialização desse lagostinho. E, para tal, não se mediram esforços para que fosse descoberto esse novo vírus. Então, portanto, o artigo em questão vai relatar a descoberta de um novo vírus, esférico, envelopado, pertencente à família fenolupiridae, que é um vírus senso-NA negativo, associado ao sulto massivo, como eu disse na idade anterior, em uma população francesa de lagostinho e garras brancas, ameaçados de extinção, denominado de austropotomobius palibis. Está certo? Então, assim, esse artigo, no final, vocês vão ver, ele vai nos dar uma visão extremamente robusta de como proceder, qual o passo a passo, de forma que a gente possa fazer o diagnóstico de uma nova família, de uma nova espécie viral. Os vírus, RNA senso negativo, em inglês, negativo, senso-NA vírus, são vírus que possuem material genético, constituído por RNA, fita simples, senso negativo. No sistema de classificação de Baltimore, que é um sistema utilizado, tais vírus pertencem ao grupo 5. Esse grupo compreende oito famílias virais. Fenovida é uma família de vírus pertencente a órgãos bunia virales, que foi estabelecido em 2016. Luminantes, cameiros, humanos e mosquitos são os hospedeiros conhecidos de membros dessa família de vírus de RNA, de fita simples, de sentido negativo. Do gênero, o frebovírus é o único gênero que inclui vírus que causam doenças em humanos. Membros do fenoviridae são vírus envelopados com morfologia de capsídeo helicoidal. As bicoproteínas do envelope desse vírus são distribuídas com simetria icosaédrica. Fenoviridae é uma família de vírus de RNA de fita simples negativa. Seu genoma é segmentado em três partes. Segmento L, codificando a RNA polimerase dependente do RNA, segmento M e segmento S. Então, essa é a introdução dessa família e dessa espécie de fita. Aqui, uma foto, né? Os membros da fenoviridae, como eu disse, são envelopados, possuem morfologia de capsídeo helicoidal. As bicoproteínas do envelope são distribuídas com simetria icosaédrica. Fenoviridae é uma família de vírus, de novo, né? Reforçando o tipo de RNA, fita simples, S negativo. Seu genoma, como eu disse, é segmentado em três partes. Segmento L, codificando a RNA polimerase, segmento M e o segmento S. Tá certo? Bom, normalmente, as células hospedeiras, elas não codificam RNA polimerase e RNA dependente. O material genético viral, senso negativo, isoladamente, ele não é infeccioso, a menos que este seja transcrito a senso positivo por uma RNA polimerase viral. Daí a importância da polimerase, né? Portanto, é comum cada partícula viral desse vírus, tá bom? Ele contém, né, conter RNA polimerase empacotadas, tá certo? As quais vão atuar prontamente para gerar cópias infectivas. Isto é, senso positivo. Isto que a senso negativo, ela isoladamente não é infecciosa. Então, gera as cópias infectivas do genoma, ok? Aqui a gente vê, né, essa transcrição no sentido positivo, tá certo? Aqui a questão do senso negativo, a ação da RNA polimerase. Os autores chamaram esse vírus, né, no caso em específico, desses lagostinos de garra branca, que causam o vírus da mancha, né, caracterizam o vírus da mancha marrom, colocaram ele como vírus da mancha marrom semelhante ao bunha. Então, assim, sob a adreviação BBSD. E o caracterizaram por meio de microscopia eletrônica. A gente vê aqui uma imagem, né, dessa microscopia. Fizeram o sequenciamento do genoma desse vírus, tá? E os sinais clínicos. Então, basicamente, esse foi o pilar, né, o tripé do diagnóstico para a realização desse novo tipo de vírus aí semelhante ao bunha. Perfeito? Qual que é a importância, então, da discussão deste artigo? Basicamente é o seguinte, os autores, eles identificaram a causa provável de um evento de mortalidade em massa em uma população desses lagostinos, né, o apálips, apresentando sintomas característicos da praga do lagostino. Um outro subtipo, né, o ácido ácido não pôde ser identificado usando o teste de PCR, né, que eram bem estabelecidos. E outra coisa importante desse artigo é que as alternativas combinadas, desenvolvidas através de uma abordagem combinada no microscopio eletrônico, sequenciamento de RNA, rastreamento de PCR e análises filogenéticas, conseguiu mostrar que o evento de mortalidade para esses lagostinos foi mais provavelmente devido ao novo vírus de RNA de fita único negativo pertencente à família penulidae, como eu já disse inicialmente, da órgão do bunia virais. Perfeito? Então, assim, o que que eles utilizaram para chegar nesse diagnóstico? Agora que realmente começa, né, toda a importância da interpretação desse artigo, como eu digo. Quer dizer, materiais e métodos utilizados para o diagnóstico viral. Então, a sequência ser seguida para todo tipo de identificação visual nova, quer dizer, pelo que eu pude entender, eu acho que é uma sequência muito bem feita, né, que nós que estamos aí na pós-graduação, né, dentro desse eixo patógeno hospedeiro, temos que ter em mente quando formos lidar aí com a identificação de novas, de novas espécies virais, né. Então, a gente pega a seguinte sequência, as amostras, temos que caracterizar a doença, temos que preparar a amostra para fazer o sequenciamento do RNA, temos que fazer as análises de bioinformática, fazer a extração de RNA e a preparação de modelos de cadeia DNA para a reação de cadeia polimitária, fazer a detecção do vírus por RT-PCR, uma vez feita a detecção do vírus, nos utilizarmos da microscopia eletrônica de transmissão para uma caracterização mais sensível desse vírus e, por final, as análises cirurgia genéticas. Então, essa seria uma sequência realmente a ser seguida, que foi a sequência que os autores utilizaram nesse artigo do boneavírus, do novo boneavírus, esse meio de boneavírus. Bom, gente, o que a gente pode falar da amostra? A amostra é um conjunto de dados coletados e ou selecionados de uma população estatística por um procedimento definido. Os elementos de uma amostra são conhecidos como pontos amostrais, unidades amostrais ou observações. Geralmente, a amostra representa um subconjunto de tamanho que é manejado. Essa amostra completa é um conjunto de objetos de uma determinada população de origem que vai incluir todos os objetos que satisfazem um conjunto de critérios de seleção bem definidos, ou seja, nome, endereço, CPF, RG, CEP, telefone, quer dizer, tudo muito bem definido dentro dessa população de origem. Uma amostra não guiesada ou representativa é o conjunto de objetos escolhidos a partir de uma amostra completa que vai usar um processo de seleção que não vai depender da propriedade desses objetos. A melhor forma de evitar uma amostra guiesada ou não representativa é selecionar uma amostra aleatória também conhecida como amostra probabilística. e finalmente uma amostra aleatória está certa? Ela é definida como uma amostra que cada membro individual da população tem uma chance conhecida e diferente do membro de zero de ser selecionada como parte da amostra. desculpa. Então, portanto isso seria sim a adequação os pontos importantes da amostragem. No caso do nosso artigo em questão que nós estamos utilizando para aprender o passo a passo do diagnóstico eles fizeram o seguinte eles pegaram 14 indivíduos viníduos do Lacoste e Pálipris foram amostrados manualmente à noite em 2017 foram quatro em 2018 no Riacho do Boulin departamento do Boulin no leste da França onde o evento de mortalidade em massa foi observado. Todos esses espécies foram transportados vivos em uma caixa fria até o laboratório onde foram colocados individualmente em aquários de 20 minutos cada. olha o trabalho além desses indivíduos vivos 20 indivíduos mortos adicionais foram mostrados na frente de mortalidade do Boulin em 2017 com um ano de 9 e em 2018 com um ano de 11 esses indivíduos mortos foram armazenados em etanol de 96% certo? Tanto é que depois que eles foram utilizados vão fazer determinados procedimentos eles fazem a retirada completa desse etanol e os outros oito espécimes por local foram coletados em duas localidades Navarre e Amson departamento de Dordônia no oeste da França onde nenhum sinal de mortalidade foi observado ou seja o grupo foi observado e como que a gente deve caracterizar a doença nós vimos a amostra agora vamos caracterizar a doença por exemplo se você caracterizar uma doença você vai fazer algumas perguntas existe concordância entre os pesquisadores na identificação dos seus pacientes com e sem diagnóstico segundo os pacientes considerados como portadores do diagnóstico eles vão apresentar maior porcentagem de características definidoras comparativamente aos identificados pelos mesmos como não portadores e por último os pacientes considerados pelos pesquisadores como portadores do diagnóstico e do estudo possuem características definidoras identificadas como maiores ou seja de percentuais que variam de 80 a 5% quer dizer preenchido e respondido essas três questões nós conseguimos fazer a caracterização dessa doença tá certo no caso aí do ativo em questão eles caracterizaram a doença através da do exame da cutícula né dos espécimes vivos demonstrados no boneco tá certo e essa foi examinada cuidadosamente contra a presença de sinais críticos distintos com manchas marrons descoloridas ou lesões da concha tá bom todos os indivíduos vivos de bolinho foram testados para a presença da praga do agostinho de acordo com um protocolo desenvolvido por Braustad colaboradores em 2009 isso aí está na suplementação do artigo perfeito então assim que eles caracterizaram ou seja responde as três perguntas né que eu coloquei no slide anterior bom e como é que a gente parte com o sequenciamento da do RNA tá certo que é o terceiro passo aí então você teve a amostra você caracterizou a doença bom então agora vamos sequenciar o RNA as moléculas de RNA são menos estáveis nas células e também bem mais propensas à degradação por nucleases em procedimentos experimentais como o RNA mensageiro é gerado por transcrição a partir do DNA né isso é muito importante a informação genética que estes carregam está presente no DNA celular muitas vezes né porém a sequência de RNA é requerida principalmente naqueles casos de RNA mensageiros eucarióticos estes necessariamente não correspondem à sequência exata da fita de moda de DNA uma vez que os íntrons são totalmente removidos durante o processamento do RNA mensageiro então para sequenciar o RNA é usual nós procedermos com uma transcrição reversa a partir da sequência contida na fita simples do RNA gerando uma cópia de caderno de caderno por meio de o real time PCR né do RT-PCR a qual poderá ser sequenciada como eu descrevi assim tá bom de que maneira que os autores fizeram esse sequenciamento de RNA seguindo esse modelo da transcrição reversa né eles realizaram então o sequenciamento do RNA dos quatro espécies dos livros coletados em 2017 dois capturados na frente de mortalidade enquanto os outros dois foram pesos a 800 metros a montante da referida frente retirou 600 micro de hemolinfa né pra cada indivíduo foi homogenizado 600 micro de RNA a extração do RNA total foi realizada por homogenato o RNA nessa geração foi enriquecido e o sequenciamento foi realizado através de uma plataforma específica no caso em questão em NISEC e inúmina né usando uma configuração de execução de duas vezes 75 BP através de extremidades emparelhadas essa que foi a a a metodologia utilizada pra poder fazer o sequenciamento desse desse RNA tá certo bom então a amostra identificação da doença depois de DNA depois análise de bioinformática o que que é a análise de bioinformática dentro desse espaço a passo bioinformática ela consiste no uso de sistemas computacionais nas análises de caracterização molecular ela integra modelos matemáticos e estatísticos são utilizados na interpretação e análise dos programas biológicos ou a bioinformática é uma nova disciplina científica com raízes na ciência da computação da estatística e biologia molecular a bioinformática desenvolveu-se para enfrentar os resultados das iniciativas de sequenciamento de gêneros que produzem uma quantidade cada vez maior de dados sobre proteínas DNA e RNA desse modo né os biólogos moleculares passaram a utilizar métodos estatísticos capazes de analisar grandes quantidades de dados biológicos isso é muito importante né você tem um rol maior um banco muito maior de dados para você se apoiar de forma para dizer funções dos gêneros e demonstrar essas relações entre os gêneros e as proteínas a partir do momento que você sequenciou você fazendo análise de bioinformática você vai ter realmente já uma definição daquilo que se é novo que é usual ou já conhecido né a fonte aonde eu epsilipo li né esse slide é a www bioinformática.net certo como que eles fizeram a bioinformática nesse estudo em questão as leituras do sequenciamento de RNA brutas foram verificadas né quanto a sua qualidade usando o fácil que é ser as leituras resultantes dos quatro intíbulos foram agrupadas e montadas usando um determinado software que é o na 30 tinha parâmetros padrões a anotação do transcriptoma foi realizada usando o plástico e as transcrições virais foram extraídas da montagem e submetidas a uma etapa de montagem adicional usando CAP3 né que é um outro tipo de metodologia aí escrita no artigo perfeito bom e como que eles uma vez feito o sequenciamento como é que eles qual que seria depois o próximo passo é exatamente a extração de RNA em preparação do modelo de CDNA para reação de cadeia colibrada nós vamos ter aí três etapas básicas para se fazer isso né onde o primeiro ciclo é como nós produzimos duas moléculas de DNA fita dupla o segundo ciclo vai exatamente produzir quatro moléculas de DNA de fita dupla e o terceiro ciclo normalmente produz oito moléculas né de de DNA de fita dupla tá certo então assim de um modo geral esse slide mostra né a maneira como vai se extrair esse RNA e preparar o o o o o o DNA de fita dupla para fazer a reação em cadeia da polimerase tá certo como que eles fizeram isso né qual foi o passo a passo que os autores utilizaram para fazer esse sequenciamento né ele foi o RNA total ele foi extraído de pedaços de tecido muscular das glândulas verdes da cadeia nervosa do fígado e pâncreas e das guelras dos lagostins né para cada uma das quatro amostras que foram coletadas no G.A. utilizando um kit de purificação de RNA total né tem aí a marca desse kit a extração do RNA total também foi realizada a partir de 300 micolibros de hemolinfa para os 10 espécies sensíveis coletados em 2018 né em Bonino e para os 16 espécies capturados em Remansom na Bahia eles extraíram o RNA dos 20 indivíduos mortos vocês lembram né deles 11 e 9 que estavam armazenados em etanol obviamente retirou todo o etanol né para ter uma amostragem adequada e o DNA foi produzido usando o tetro DNA síntese que o kit de DNA né da bioí do do reino seguindo obviamente o protocolo e as instruções do fabricante e usando como modelo para o real-time PCR certinho bom a reação em cadeia polimerase né que é o passo seguinte ela realmente revolucionou a análise quantitativa de DNA e de LMA essa técnica ela evoluiu rapidamente nos últimos anos e o crescente interesse em aplicações de PCR favoreceu o desenvolvimento da PCR em quantitativa em tempo real também conhecida como QPCR ela é uma derivação das descobertas de Karen Lewis na década de 80 tem como uma das principais características a detecção e quantificação da fluorescência emitida durante cada ciclo de uma reação de cadeia polimerase e a sensibilidade em detectar poucas cópias de DNA presentes em uma dada amostra isso é muito interessante se uma pessoa estiver trabalhando com amostra de RNA inicialmente é necessário realizar sua conversão com DNA complementar CDNA com reagentes específicas também conhecido como transcrição reversa que é o que eu expliquei atrás aí no passo a passo e tanto a PCR que utiliza o RNA como um molde que é conhecida como RTQPCR perfeito? como que eles como é que a gente faz como é que a gente interpreta tá certo? um ensaio que é focado na expressão de genes por exemplo a gente tem um gráfico gerado né e ao termo dessa reação é traçada uma linha paralela ao eixo referente ao número de ciclos tá certo? saindo aqui e paralela ao eixo são as abscistas na altura em que se inicia a fase exponencial da amplificação gênica né a gente vê aqui ou seja o número mínimo de ciclos para amplificação e isso esse número mínimo de ciclos para amplificação é denominado threshold tá certo? o ponto tá gente em que o threshold ou o número mínimo de ciclos para amplificação cruza tá certo? com a linha de amplificação na amostra permite determinar o número de ciclos necessários para simpliciar a amplificação da sequência gênica alvo presente no DNA de cada amostra este valor é denominado de ciclo threshold ok? a modificação utilizada para poder contar o slide foi a termofísica aqui no caso é um exemplo que eles fizeram né da eletroforese um gel de agarante de produtos novo vírus único RT-PCR uma única banda de 485 foi o PRP foi observado ao usar amostras de três tecidos das duas amostras infectadas de punir que vai da linha 1 a linha 8 tá certo? e sendo que 1 e 2 é hemolinfa a 3 e 4 cadeia de nervos 4 e 5 branca e a 9 de 16 controles negativos não tem nada e não tem nada certo? e nos foram né 9 e 10 extração do DNA da hemolinfa tá certo? das espécies infectadas de hemolinfa que é o 9 de 11 a 14 então eles ficaram com controles negativos tá bom? como é que eles fizeram projetar vários de prime específicos tá a sequência do prime direto do prime reverso direcionado ao gene viral da polimerase do RNA verificando a presença do vírus tá bom? o comprimento esperado do fragmento amplificado era de 485 pb e a especificidade da PCR foi confirmada por produtos de PCR em sequenciamento sequenciação tipo sângio né bom então feito isso o próximo passo vem microscopia eletrônica tá bom? essa microscopia eletrônica né ela foi inventada em 1932 inicialmente por Helmut e Max ela utiliza elétrons de comprimento de onda muito pequeno tem um limite de resolução mil vezes menor do microscópio de luz tá aqui é uma representação esquemática de uma microscopia eletrônica tá bom? aqui é um exemplo de microscópio eletrônico no laboratório da Universidade de São Paulo aqui por exemplo é uma imagem de microscópio eletrônica do coronavírus do SARS-CoV-2 né infectando uma célula hospedeiro tá certo? aqui é uma foto uma microscopia de um agregado de partículas do vírus né do novo vírus de imunidade que foi identificado nessa praia de Agostins que estava presente na cadeia nervosa né a barra de escala de um micrômetro tá bom? isso já referente ao próprio trabalho e eles né avaliaram vários tecidos né cadeia nervosa do pântano do vírus do músculo né e usaram pra fixar o RNA as cadeias nervosas do do hepatopântano e dos tecidos musculares foram desentratadas em uma série gradativa de acetona e finalmente incluídos em vez de nefom foram feitos cortes nas seções ultrapilas de 70 nanômetros e contrastados com o uranil a 2% e aí isso tá chumando e foi utilizado quando analisado essas amostras usando o microscópio eletrônico da marca Geol 1010 perfeito então foi assim que eles fizeram a preparação para a microscopia dentro do sequência anônima bom e assim dando continuidade ao sequenciamento nós estamos já finalizando a apresentação vamos falar um pouco das análises filogenéticas quer dizer é a separação é a formação da filogenética desse novo vírus como é que vai se classificar basicamente há algum tempo a forma de traçar o caminho percorrido pelas doenças infecciosas eram os exames sorológicos porém o acúmulo acelerado de várias sequências moleculares de diversos do caminho foi para o entendimento e para a evolução da doença as análises filogenéticas elas estão atualmente como um maior padrão da torre dessas sequências de proteínas e é capaz de mostrar o caminho evolutivo e epidemiológico desses agentes etiológicos e doenças são o caminho evolutivo que se observou pesquisadores que dependem dessas análises comparativas e sequências eles precisam entender as motivações teóricas e práticas que vão sustentar essas novas técnicas diferentes diferentes dos métodos precedentes e a capacidade dessas técnicas para tratar essas questões que são mais difíceis está fazendo a análise filogenética como uma ferramenta essencial em um número crescente de áreas da pesquisa ou seja dentro do passo a passo a importância da identificação filogenética ela é fundamental porque realmente vai autenticar vai vai caimbar a existência desse tipo caso desse novo certo como que eles fizeram no artigo a fim de avaliar a posição filogenética desse novo livro de RNA que eles descobriram eles alinharam o maior contínuo de Tiamont de RNA como os contínuos de nucleocapsido e nucleoproteína com diversas com diversidade de vírus com proteínas correspondentes pertencendo a ordem do neovírus que o índecarrapato leva vírus faz vírus tem vírus ocorre vírus permitidos por músculo pobre e vários vírus não classificados intimamente que estavam relacionados dessa maneira eles fizeram as análises de máxima delas e minhas então isso tudo para fazer essas análises no comparativo eles utilizaram ali o software que é o file 3.1 está lá escrito no artigo dessa maneira eles fizeram a posição filogenética do novo vírus perfeito aqui um exemplo da árvore filogenética que foi ativa com a RNA com a RNA polimerada dependendo de RNA pertencentes da a ordem dos Bunia Grais está certo a gente tem ali aqui especificamente o que vai formar as doenças da RNA aqui uma outra área filogenética utilizando o mitotapsil que se encaixa aqui nessa posição também como número de vírus pertencente à ordem de união virais bom então assim finalizando nesse estudo caracterizou-se o novo vírus envolvido no esférico pertencente a uma família que é no virilitar de vírus SS e RNA negativos senso negativo denominado vírus da mancha marrom semelhança albúnia no agostinho de garras brancas né em última análise a descoberta e a caracterização desse novo vírus tem portanto potencial de contribuir para o manejo de população de lagostinos selvagens e de aumentar os esforços de conservação com o objetivo de preservar essa espécie ameaçada no estipulado ok e assim finalizo né o estudo do artigo em questão então ele vem demonstrar que a correta identificação de novas espécies de vírus deve rigorosamente seguir no sequenciamento padrão como eu escrevi como o artigo escreveu tá certo fico à disposição né agradeço a disposição dos colegas assistindo né peço desculpas a eventuais colocações inconclusivas e estamos aí à disposição para discutir a 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